Oi gente, se você está procurando uma sobremesa super simples, fácil, mega rápida de fazer e ainda deliciosa você está bem no vídeo certo porque eu vou te ensinar uma sobremesa prestígio que é a melhor que existe gente, quando você comer ela é tão leve, mas tão leve que derrete na boca então agora assiste o vídeo e depois já vai para a cozinha porque ela é super simples, rápida e facílima de fazer quando você perceber a receita já acabou e já está pronta para você comer e agora me diz, você gosta das receitas que eu coloco aqui no canal? porque se você gosta deixa um joia, se inscreve, ativa o sininho e compartilha porque essa receita está espetacular de verdade e também me acompanha nas minhas redes sociais vai lá no meu Instagram que tem muita coisa boa e também tem receitas agora se você quiser ser meu aluno é muito simples vai lá no meu site, é isamaramanciocursosonline.com.br e é bem por ali que você faz a sua inscrição vamos aprender? e para fazer a nossa sobremesa eu estou colocando aqui no liquidificador uma caixinha de leite condensado e eu vou colocar também duas caixinhas de creme de leite um vidrinho de leite de coco e aqui você pode usar tudo na marca que você quiser e agora eu vou reservar e nessa vasilha aqui eu vou colocar meia xícara de água fria fria e filtrada e também 12 gramas de gelatina em pó sem sabor eu já estou polvilhando aqui né e é só a gente dar uma mexidinha com o garfo e eu estou usando essa gelatina aqui olha um pacotinho né aqui dentro vem 12 gramas e eu vou deixar agora um pouquinho aqui parado para poder hidratar uns 4 minutinhos a gelatina já hidratou e agora eu vou derreter e para derreter a gelatina é só você colocar no micro-ondas ou então no banho-maria e se você for usar o micro-ondas você coloca 30 segundos tira do micro-ondas, mexe e se ela estiver transparente aí não precisa derreter mais mas se ela ainda estiver meio turva aí você coloca mais 30 segundinhos e se você quiser também pode usar o banho-maria né você esquenta uma água numa panela desliga o fogo, coloca a gelatina ali dentro e vai mexendo até ela derreter super bem a gelatina já dissolveu bem e agora eu vou jogar ela quente assim no liquidificador eu já estou colocando ela aqui e também vou colocar mais meia xícara de água fria e quem não quiser colocar água pode colocar leite e agora é só bater e agora é bem simples né gente é só bater por 3 minutinhos prontinho prontinho já bateu bem né e ele fica assim olha bem líquido tá vendo e é só colocar aqui meia xícara de coco ralado aqui eu estou usando o coco ralado seco e a gente dá uma mexidinha né e se você não tiver o coco ralado seco pode ser o fruta natural ou até coco em flocos prontinho e agora eu vou colocar numa vasilha e eu já estou colocando aqui na vasilha né e agora é só levar para gelar simples assim essa vasilha oval que eu estou usando aqui na receita ela tem 25 cm por 17 cm por 5,5 cm de altura e olha eu coloquei agora no freezer então você pode colocar no seu congelador por 1 hora e depois você deixa mais 3 horas na sua geladeira agora se você não quiser usar nem freezer e nem congelador é só você deixar 5 a 6 horas na sua geladeira a sobremesa já gelou e agora eu vou fazer uma cobertura e gente ela tem uma textura maravilhosa e aqui nessa vasilha eu tenho 135 gramas de chocolate meio amargo eu comprei dessas barrinhas que a gente encontra no supermercado e eu usei uma barrinha e meia dessa e agora eu vou derreter e agora gente o chocolate a gente vai derreter no banho mario ou então no microondas no microondas você vai colocando de 30 em 30 segundos e vai mexendo até ele derreter bem só que é assim se a sua tigela já estiver quentinha né você não fica colocando no microondas de volta não você vai mexendo até esse chocolate derreter só com o calor da sua travessa e tem outro detalhe se você for derreter no banho maria aí é bem simples né esquenta uma água numa panela desliga o fogo e coloca essa vasilha de chocolate ali dentro e aí é só você mexer que o chocolate derrete super bem e pra derreter no banho maria também é bom que você pique bem o chocolate prontinho eu já derreti bem o chocolate e agora aqui eu vou colocar uma caixinha de creme de leite e aí é só a gente misturar bem eu já misturei bem e olha que lindo que ficou e se você ver que na hora de misturar o creme de leite fica meio grossinho né ou difícil de misturar aí você esquenta mais um pouquinho e agora eu já vou jogar sobre a nossa sobremesa e olha gente que maravilha eu já coloquei toda a cobertura aqui né agora a gente só dá uma espalhadinha e aqui por cima a gente eu vou colocar um pouco de coco em flocos pra enfeitar mas o coco é opcional e se você não tiver o coco em flocos pode ser o coco ralado mesmo e olha gente que lindo que fica e você já pode servir ou então se quiser você pode colocar um pouco na geladeira e eu vou levar pra gelar só um pouquinho e pra ficar assim uma cobertura bem macia e bem gostosa eu vou deixar na geladeira por mais uma hora e meia mas se você tiver pressa né já pode comer sem gelar essa cobertura já gelou e olha gente que maravilha agora é só se deliciar e agora é só se deliciar né gente olha a textura dessa sobremesa e aí tá servido aceita essa gostosura e olha só gente que maravilha e agora eu vou te mostrar bem a textura como que ficou você tá sentindo né percebeu que loucura aceita gente do céu melhor sobremesa do planeta aceita de novo e aí gostou dessa textura viu que espetáculo que ficou olha ela tem maciez muito sabor não é forte no leite de coco não tem excesso de coco nada gente quando a gente pega essa cobertura com esse creme de coco aqui com essa mousse super leve fica gente de se apaixonar ela tá tão gostosa e tão gostosa que tá até refrescante de tão boa que tá então lógico né já merece aquele beijão de tão deliciosa faz gente porque afinal né quem é que não ama uma gostosura dessas e ainda mais sempre né feita por você faz porque ela tá divina vezes 10 incrível gente incrível de tão saborosa e como você já sabe que essa sobremesa vale muito a pena fazer se você não quiser fazer assim na travessa como eu fiz aqui gente faz ela assim em tacinhas individuais que fica uma graça e todo mundo vai ficar encantado enquanto você já vai pensando né ou separando os ingredientes dessa maravilha eu vou continuar comendo e pra você que queria né uma sugestão com zero de trabalho você encontrou bem nessa sobremesa né gente porque ela é muito tudo que a gente sempre quis né fácil maravilhosa saborosa e super linda então não perde tempo já faz porque afinal depois de uma gostosura dessas a gente fica muito mais feliz faz aí porque olha sobremesa prestígio assim é tudo de bom e aí e aí